Fala galera Marechal, aqui de volta no vídeo de hoje vamos falar de um assunto aí polêmico, não tão polêmico aí porque você que é mais viciado no Destiny você já deve ter visto ou tá sabendo, mas não é o spoiler principal que na verdade eu não sei, é um outro spoiler. Calma, eu vou explicar tudo que tá acontecendo. A gente vai falar sobre um vazamento que teve da Savatum, tá, de uma imagem da Savatum. Primeiramente não sabemos se é real, tá, mas nesse vídeo aqui contém spoiler, pode ser spoiler porque não é certeza que é verdadeiro, tá. A imagem ela foi postada num fórum que se chama 4chan e lá tem vazamento de tudo quanto é coisa, então tem coisa lá que é verdade, tem coisa que é mentira, mas tipo assim, a arte conceitual era uma imagem pequenininha e foi ampliada diversas vezes pra se chegar no tamanho da imagem. A gente vai mostrar essa imagem daqui um pouquinho, tá. Mas antes, né, vamos falar aqui dessa trajetória porque o Destiny ele tá num momento que ele tá em declínio, tá parado, tá, não tem muita coisa nova acontecendo. E dia 24 de agosto vai ter um showcase da Band, Band, da Band falando sobre, a gente acredita que seja a próxima expansão, né, que tá escrito lá, sobreviva a verdade, com o símbolozão lá da colmeia, acreditamos que eles vão começar a mostrar coisas da próxima DLC, a Estrige Soberana, certo? Era pra ser a grande DLC lançada em setembro, ia lançar já daqui um pouco, mas por causa dessa pandemia, foi adiada pra 2022, não tem uma data ao certo, mas acredito que seja ali no primeiro trimestre de 2022. Eu chutaria em fevereiro, tá. Antes de mais nada, tem um spoiler, tá, no jogo, que tá no jogo lá, no jogo mesmo, no Destiny, falando de uma coisa que ainda não aconteceu, provavelmente vai ser no fim dessa temporada, tá, que vai acontecer, eu não li, eu sei que existe, eu não vi, não é disso do que a gente vai falar, a gente vai falar sobre a imagem que foi vazada da Savatum. Savatum, que ela tá introduzida ali, já no lore do jogo lá, ela já tá andando na cidade, não se sabe como, mas parece que ela possuiu um dos personagens que a gente conhece bem, que é o Orizis, acredita-se que o Osiris esteja possuído, muito estranho também, ele perdeu o fantasma lá na colmeia, né, muito, muito estranho ele perder. Então, no lore, a própria Savatum, isso são palavras da Savatum, que ela tá infiltrada já na cidade, provavelmente, provavelmente, tá dentro de um corpo que a gente acredita que seja o Osiris. Eu coloquei um vídeo aí, quando a gente foi derrotar Kúria, que tem um diálogo muito esquisito, tem umas coisas que o Osiris fala que realmente tá meio esquisito, tá. Mas antes da gente mostrar a imagem da Savatum, mais uma coisa, eu queria mostrar essa imagem aqui pra vocês, ó. Essa imagem aqui é uma imagem oficial da Bungo, tá, onde nós temos ali no meio o Oryx, à esquerda, Shivuarate, e na direita, Savatum. Claro que o Oryx, ele modificou bastante, dali até a sua forma original, mas ali nós temos os três deuses da colmeia. O Oryx, a gente já acabou com ele, a gente vai enfrentar Savatum, muito provavelmente, a gente vai enfrentar Shivuarate e vai acabar o ciclo de Destiny. A Bungo já falou que o Destiny, ele vai ter um ciclo e ele vai terminar. Acredito eu que seja quando a gente derrotar a Shivuarate. Por quê? O jogo Destiny, ele foi baseado na Luz e Treva, onde Luz seria nós, os Guardiões, e a Treva, a colmeia. Finalizou ali, matou todos os deuses da colmeia, fecha-se o ciclo e vamos ver o que a Bungo vai fazer. Um Destiny 3, falaram que não ia ter. Neste ciclo, vai que agora eles continuam com o novo jogo, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas tá aí, Savatum tá ali ó, aquela ali é a Savatum. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo, o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a imagem da Savatum. Então se você não quer ter o spoiler, como eu falei, pode ser verdade, pode não ser verdade, Se você quer saber, se você quer ver a imagem, pode continuar aí. Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês. Essa daqui é a imagem que foi vazada. Como eu falei, era uma imagem pequena que foi aumentando e deu nessa imagem, Por isso que ela não tá numa qualidade tão interessante. Mas eu, 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 eu acho que seja verdade. Vamos dar uma analisada aqui nessa imagem. Primeiramente, a rainha, né, ela tem uma coroa ali, muito parece ser uma coroa, ali na cabeça dela. Tá com as mãozinhas. Assim, claro, o estilo todo da colmeia, deve tá com as mãozinhas fazendo o jutsu, né. Não sei se aquilo ali, se ela tá segurando alguma coisa, ou se é ali no peito dela uma luz. Mas nós temos aqui duas coisas muito intrigantes. Bastante intrigantes, diga-se de passagem. Primeira coisa, ali atrás, será que é o viajante? Aquela bola ali? Pode ser um planeta, claro. Pode também ser o viajante. Só que o que mais me preocupa, nessa imagem aqui, é o fantasma. Como vocês podem ver, aparentemente, sim, 99% de precisão, que aquilo ali, do lado direito, ali em cima, é um fantasma. Agora a pergunta, por que Savatum tem um fantasma? Da onde Savatum tirou esse fantasma? E o que o fantasma dela faz? Se funcionar igual o nosso, mais ou menos Savatum seria imortal. Até a gente derrotar primeiro o fantasma, certo? Esse fantasma, ele pode ser a Saguira, que era o fantasma do Orizes. Não sei como ela ia fazer isso. Agora imagina, você mata o bicho, vai lá, o fantasma revive a Savatum. Será que a Savatum tem os poderes da luz também? Que vocês sabem que agora é ela que comanda os possuídos, né? Então ela teria o poder da luz, juntamente com o poder da treva. Isso é um perigo. O que eu acho que seria interessante, por exemplo, como a gente vai, né, 100% de certeza que a raid vai ser pra derrotar a Savatum, eu imaginaria um primeiro boss, um segundo boss a Savatum, e tipo assim, o fantasma iria reviver a Savatum, e no final a gente enfrentava a Savatum de novo, em uma outra forma, ou um pouco antes do encontro final a gente conseguir destruir esse fantasma da Savatum. Claro, porque se realmente for verdade com aquele fantasma ali, a gente vai ter que destruir o fantasma pra poder depois matar a Savatum. Então eu acredito que teria. Vamos supor que essa imagem seja verdade. Eu acho que teria um primeiro encontro com a Savatum, depois a gente ia, sei lá, não sei se ia enfrentar, mas alguma coisa pra gente fazer pra destruir o fantasma da Savatum, e encontrar a Savatum numa nova forma, assim como o Orix, né, que ele é pequenininho, de repente ele cresce, perde os dentes, em vez de você, se ao contrário, você é pequenininho, você não tem os dentes, aí você cresce, você tem os dentes, mais ou menos seria isso daqui, a Savatum pequenininha, depois a Savatum gigantesca que a gente ia destruir. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham dessa imagem? Como eu falei, pode ser ou não verdade. Como eu falei, foi vazado num fórum, que lá tem vazamentos verdadeiros e falsos, ou seja, é 50% de chance, mas eu acho que tá valendo, hein, time? Eu acho que tá valendo. No dia 24 de agosto teremos o Showcase, a Band ainda vai dar mais detalhes, e eu vou tentar trazer em live pra vocês o Showcase ali ao vivo, pra gente reagir na hora do lançamento, do lançamento não, né, quando eles forem mostrar o Showcase. Galera, se você tá aqui até agora, coloque aí nos comentários, Savatum vai pra vala. Pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou nessa. Valeu!